Ooooooooh! 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 Ooooooh no! Niments driver! Even before I realize Want to save up my夢 I want to save up my夢 In the air I want to see in a dark way I want to have a desenholy I pocket for a unbeatable Eu nudo mais o meu lado Eu tenho você, eu Eu tenho você, eu Me importo, eu vou Jocomingue-to Eu quero você, eu pra você Me importo, eu vou Eu eu vou Jocomingue-to 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 Ela é uma coisa Duta, ela é uma palavra Não há muito tempo. Eu me lembro de que você está me lembrado. Eu vou te dar um pouco. Chocolate Love Red 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 Um dia para a vida não vai sair. Você não é assim. Você está me ligado. Você está me ligado. Você está me ligado. Eu estou me ligado. Eu estou me ligado. Eu estou me ligado. I got you babe I call, I call the chocolate love Norel mwane, gajude I tell, I tell, oh chocolate love I got you babe I call, I call the chocolate love Norel mwane, gajude 달콤, 달콤, oh chocolate love 그댄 제법 짊지 않아 보려 하지만 느낌이 와요 너무 낯이 가게 초콘이 처럼 그렇게 나에게 와요 그댄 제법 짊지 않아 보려 하지만 느낌이 와요 더 낯이 가게 초콘이 처럼 그렇게 나에게 와요 I got you babe I call, I call chocolate love Do it one, do it one I do have it on chocolate love I got you babe I call, I call chocolate love Do it one, do it one I call, I call chocolate love Do it one, do it one Do it one, do it one Do it one Do it one Do it one Então, vamos lá.